Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar para vocês mais uma super, super aula. Hoje é uma legislação específica, a Lei 11.091, de 2005. Essa lei, ela estrutura o plano de cargos, carreiras e remunerações do técnico administrativo das instituições federais, um assunto bastante tranquilo. Eu, professor Luiz Antônio, digo para vocês que eu adoro explicar plano de cargos e carreiras, dada a minha formação inicial. Eu sou administrador e, durante muito tempo, tive a oportunidade de trabalhar na área de gestão de pessoas, na área de recursos humanos, da administração pública. E, nesse sentido, eu tive a oportunidade de, papo sério, de redigir alguns textos que foram convertidos em lei de alguns planos de carreira. Então, isso é muito interessante. Eu gosto de estudar esses planos de carreiras. E cada plano de carreira traz uma particularidade, a gente aprende mais um pouco. Então, vem comigo, vou ensinar para vocês hoje a Lei 11.091. É uma lei bastante específica, uma lei que trata sobre, olha só, dispõe sobre estruturação do plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação no âmbito, olha só, das instituições federais de ensino vinculado ao Ministério da Educação. Professor, e aí, olha só, instituições federais, olha só. Então, nós vamos estar estudando aqui, atenção, o plano de cargos, carreira e remuneração e salário. Vou colocar o PCCS aqui. De quem? Da atividade meio. Quem que é a atividade meio? São os técnicos administrativos. A gente vai detalhar bastante esse cara aqui. De quem? De qual identidade? Das instituições federais de ensino, as IFs. As instituições federais de ensino, nós temos 12 grandes blocos. Olha só para você ver a abrangência e a aplicação dessa lei. As instituições federais de ensino, nós temos aqui o magistério. Aliás, magistério, perdão, magistério é outro plano. Perdão aí. Nós temos aqui o quê? Nós temos aqui a educação. Educação superior, ou seja, as universidades federais. As universidades federais, você tem um corpo técnico, você tem um corpo técnico, que é dos professores, do magistério, não aplica essa lei, você tem um corpo meio, que aplica essa lei. E nós temos aqui a famosa rede, olha aí, de ensino profissionalizante, que é os IFs. Temos aqui também a abrangência. Então, essa lei aqui vai regular, houve uma equiparação, deu uma enquadrada tanto para os servidores dos institutos federais quanto da universidade. Então, essa é a área meio. Professor, e qual que é o plano de carreira do professor? Aqui não é do professor. O do professor é do magistério. O do professor está consagrado na lei 12.772, que também tem aula do professor Luiz Antônio Gravado. Ou seja, você vai aprender esse cara aí. Você vai aprender esse cara aí. Tudo bem? Então, esse é o objeto da nossa aula, da nossa lei. Professor, e aí? E aí, eu quero fazer uma consideração muito importante para vocês. Você é um aluno concurseiro, você tem que aceitar essa sua condição. E o aluno concurseiro sempre tem que pensar em competitividade. Você tem que estar competitivo. Olha só, o que eu vou falar para vocês, cara? Este assunto aqui é um assunto que você tem que torcer para cair na prova. E tem tudo para cair na sua prova. Por quê? Porque é um assunto sem muitas complicações. Um assunto que se limita a esta lei. Por que você está falando? Por que aqui você não tem julgados? Você não tem jurisprudência? Você não tem entendimento diverso de banca? É somente o que está na lei. Tudo bem? Eu entendo que tem alguns dispositivos aqui que, se o aluno for estudar sozinho, ele vai ter certa dificuldade em entender. Você pode ter certeza disso, que ele vai ter certa dificuldade em entender, porque são assuntos bastante específicos. somente aquelas pessoas que já estão acostumadas a lidar com estrutura de planos de cargos, salários e remunerações, ele consegue desvendar alguns esclarecimentos, alguns entendimentos. Então, é só isso, cara. Então, papo reto com vocês. Convido vocês, faço um desafio para vocês. É o seguinte, assistirem todos os minutos das minhas aulas, do começo ao fim, e depois você faça uma leitura seca da lei, que eu garanto para você que você estará super competitivo para fazer qualquer concurso público, de qualquer órgão, de qualquer banca. Você vai estar super competitivo. Bacana? Ótimo, não é? Então, vem comigo. Professor, qual foi a sua estratégia pedagógica? A minha estratégia pedagógica, eu baseei na lei. Claro que está baseado na lei. Está aqui, não é? Então, a estratégia pedagógica do professor Luiz Antônio. Vem comigo. Essa lei, 11.091, ela tem, olha só, oito capítulos. Tem oito capítulos. Então, a minha estratégia pedagógica, eu estou subdividindo esta aula em oito partes. Cada parte, eu vou tratar de um capítulo específico. Até para que você se organize. Você se organize e também para o lado do professor se organizar também, na qual cada capítulo, prometo para você que eu vou tentar extrair o máximo de conhecimento que eu vou tentar repassar vocês aí e informar aqueles assuntos que podem ser cobrados em prova. Tudo bem? Então, é para potencializar. E também, eu gosto de subdividir, porque eu penso no aluno. O aluno está lá, fazendo exercício, está estudando. Nossa, eu estou com uma dúvida de enquadramento. Ele já vai diretamente. E sem perder tempo, eu me preocupo com vocês, na aula de número 7, capítulo 7, da aula de enquadramento. Que nessa aula de enquadramento, nós vamos falar tudo o que seja possível do enquadramento. Tudo bem? Então, essa é a estratégia. Então, vamos lá. Vamos começar a aula. Lei 11.091. Nós temos o quê? Oito capítulos. Disposições gerais, aliás, preliminares. A gente vai falar agora. É uma aula pequena, uma aula curta. Depois, da organização do quadro de pessoal, na próxima aula. Dois conceitos, muito importante. Potencial questão de prova, porque o examinador adora cobrar conceitos. E aqui traz alguns conceitos que somente é aplicado neste plano de cargos, carreiras e remunerações. Ou seja, você tem que saber. Estrutura do plano de carreira dos cargos de técnico administrativo em educação. O que acontece aqui? Essa estrutura aqui. Essa estrutura aqui, você vai definir as regras de movimentação, cara. As regras de movimentação. E eu digo para vocês, é muito importante isso. E o examinador adora cobrar as regras de movimentação. Do ingresso no cargo, através de concurso. Você vai falar do concurso e do desenvolvimento. Que é a movimentação na carreira. Da remuneração. Quais são as verbas de remuneração que fazem parte do seu salário. Do enquadramento e das disposições finais e transitórias. Ou seja, oito aulas. Cada aula, eu vou trabalhar um capítulo específico da lei. Ok, vamos lá. Primeiro capítulo de disposições preliminares. Professor, o que são as disposições preliminares? São as lições iniciais. Ele vai falar para que vem o plano. E vai falar algumas coisinhas a mais de regras gerais. Só isso. Vem comigo aqui. Então, artigo primeiro. Ele vai instituir o quê? O plano. Olha só. Qual é o trabalho do artigo primeiro? Criar o plano. Olha aí. Reestruturar o plano. Fica reestruturado. Professor, por que reestruturado, professor? Porque nós temos leis anteriores que criaram esses cargos que já tratavam de quê? Do plano de carreira. Vem a lei 11.091, de 2005, e ela reorganiza e reestrutura o plano de carreiras dos cargos técnico-administrativo em educação. Bacana. Então, já falamos o que é o Fica Estruturado. Vale aqui, gente, uma explicação dessa palavra aqui. Plano de carreira. Plano de carreira. Primeira coisa, gente, toda carreira é formada por cargos. Olha aqui. Então, essa carreira, esse PCCS, essa carreira da lei 11.091, nós temos dois cargos, técnico-administrativos e técnicos marítimos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. Mas quero falar toda carreira. O que acontece? O que é ideia de carreira? Ideia de carreira é movimentação na carreira. Movimentação na carreira. Você entra nessa posição, está certo? E você vai o quê? Se movimentando na carreira. Você vai se movimentando. Por quê? Porque você vai se desenvolvendo na carreira. É claro, cada movimentação, você vai ter uma retribuição pecuniária correspondente a essa. Isso que é plano de carreira. Vai ditar as regras para que você se desenvolva na carreira. E no final da aula, você vai ter que enxergar, falar para si próprio, quais são essas regras de desenvolvimento. Se você conseguir responder, você vai mandar bem, cara. Basicamente, nós temos aqui a progressão por capacitação e a progressão por mérito. São as duas grandes ferramentas desse plano de carreira e de movimentação. Só que essas duas progressões, nós vamos falar no capítulo, salvo engano, quinto. No capítulo quarto, quinto, a gente vai começar a falar sobre esse cara aí. Bacana? Então, vem comigo. Plano. Então, plano é isso mesmo. Vai ditar as regras para que você elabore o seu plano de desenvolvimento na carreira. O que a administração pública quer com isso? Quer servidores não acomodados. Querem servidores que se preocupem com o seu desenvolvimento profissional. Quanto mais conhecimento, quanto melhor desempenho, o que acontece? Melhor a prestação de serviços para a sociedade. Essa é a letra. Em educação, compostos pelos cargos técnicos administrativos, ou seja, atividade meio, técnicos marítimos, que trata a lei 7.596, de 10 de abril de 1987. Neste caso aqui, eu digo para vocês o seguinte, nesse caso aqui, penso eu que o legislador aqui pegou carona nesse plano de carreira e incluiu os técnicos marítimos. Não vamos aprofundar muito porque não é o nosso foco. O nosso foco aqui é estudar o quê? As instituições federais de ensino, tanto universidades quanto institutos federais. E pelos cargos referidos no parágrafo 5º do artigo 15 desta lei. O que diz? Onde está esse artigo aqui? Esse artigo aqui está lá no capítulo 7. O capítulo 7 trata do enquadramento. Do enquadramento. Enquadramento. Como assim, professor, do enquadramento? O que eu falei para vocês lá atrás? Agora. Fica estruturado. Antes dessa lei, esses cargos já tinham sido criados. Estavam já ocupados, tinham cargos vagos. E aí nós temos que trazer todos esses cargos e enquadrar ele nessa nova realidade. E onde que vai falar isso? Lá no capítulo 7. A gente vai falar dessas regras de enquadramento. Bacana, não é? Então, esse é o parágrafo, o artigo 1º. Vamos lá. Parágrafo 1º. Vem comigo aqui. Os cargos a que se refere o capte deste... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite. Um convite muito especial, muito carinhoso, do coração, para você se matricular em uma isolada aqui da Lá Concurso. A isolada da Lá Concurso, essa isolada, é claro que você vai ter o restante dessa videoaula e muito mais. Eu, o professor Luiz, aqui, a gente gravou aqui um pacote, que eu chamo de um pacote das instituições federais de ensino. Então, olha só. Gente, essa aula que você está assistindo, que você assistiu, aliás, ela é só uma pequena parte da aula. Esse pacote, essa isolada aqui da Lá, que, claro, o professor sou eu, ela contém, atenção, a Lei 11.091. A Lei 11.091 é o plano de cargos e carreira dos técnicos administrativos. Essa lei aqui, só para você ter uma ideia, ela tem oito partes. Ela tem oito partes. Aí nós temos aqui a Lei 11.092, que cria a rede de ensino profissional no Brasil. Também está gravada, uma aula de quase duas horas. Temos o decreto 5.824, que vem regulamentar parte da Lei 11.091, em especial o que? O incentivo à qualificação. E, claro, o decreto 5.025, que traz sobre o plano de desenvolvimento dos integrantes da carreira. Todas essas leis atualizadíssimas, garantido. Gostaria de ter certeza que o professor bate artigo por artigo. Se você assistir todas essas aulas e depois fazer uma leitura seca do assunto, eu garanto para vocês que você estará super competitivo para a sua prova de qualquer órgão examinador, de qualquer banca, de qualquer órgão, de qualquer banca do Brasil. Essa nossa isolada, aqui da Lá Concursos, você tem direito a 30 dias de acesso e você faz um investimento de apenas, é isso mesmo, R$ 25. Vem contribuir aqui com o site, vem contribuir com o professor aqui. Isso aqui é o resultado do nosso trabalho, da nossa produção. Bacana, meus amigos. Pode vir, pode se matricular, porque você não vai se arrepender dessa grande isolada aqui da Lá Concursos. Bacana? Um forte abraço. Fico com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Fui. Espero vocês. Tchau.